Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Carlos. Aqui a gente fala de fisioterapia respiratória. Existem alguns vídeos aí, algum conteúdo um pouco mais técnico para alguns profissionais da área, estudantes, mas de modo geral aqui os vídeos são conteúdo mais voltado para o paciente, para o familiar, para o leigo em geral. Hoje a gente vai conversar sobre esse aparelho aqui. É um dos aparelhos da linha Power Bridge. A Power Bridge é uma marca inglesa e o aparelho é uma modalidade de aparelho que a gente chama de treinamento musical inspiratório de carga linear. Então, ele é um aparelho que aqui, nessa molinha que você faz o ajuste de carga, de acordo com a carga que for tolerável para você. Esse aparelho verde, especificamente, ele começa em uma carga de de dezessete centímetros de água e vai até noventa e oito centímetros de água. Esse dezessete a noventa e oito centímetros é uma pressão inspiratória. Dentro da área, a gente fala de pressão inspiratória máxima, ela retrata indiretamente a força do músculo respiratório. Isso são algumas questões técnicas, que eu acabo explicando. Mas enfim, para quem é indicado esse aparelho? Para toda pessoa que busca uma qualidade de vida melhor, busca um desempenho maior no exercício, os benefícios dele. Vai aumentar a sua sua tolerância ao exercício, aumentando a sua disposição e a sua permanência em um nível de exercício. Ele é indicado, como eu falei, indicado para qualquer pessoa. Já para o paciente crítico, esse aparelho aqui não é tão indicado assim. Teria um outro aparelho que seria mais indicado. forma de uso dele, tá? Coloca na boca, pode segurar, ou só prender sem segurar. Ombro relaxado, faz uma inspiração pela boca. O mecanismo é esse. A inspiração você tem que sentir, inflar bem o pulmão e a inspiração você tem que soltar todo o ar do pulmão, tá certo? Essa que seria a ideia do aparelho. Pessoas que estão começando o nível de exercício físico, ou que já fazem exercício físico e querem dar continuidade, doentes como o asmático leve, pode ter indicação desse aparelho aqui, tá? Pessoas jovens, até seus 30, 35 anos, existem outros aparelhos que seriam mais recomendados do que o verde, tá? Seria o porbrite azul ou vermelho. Hoje a gente só tá falando do verde. Então, para você que é jovem, praticante de atividade física, esse daqui não é indicado. Talvez para você que seja jovem e tenha, por exemplo, asma ou alguma outra doença pulmonar, tenha alguma indicação esse ou algum outro aparelho. Enfim, era isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Caso você tenha interesse em adquirir, ou precisa de algum suporte, tá buscando um aparelho, precisa de algum suporte para conhecer um pouco melhor sobre os aparelhos, a gente tem uma parceria com uma loja, treinamento respiratório, o site vai estar fixado aí no primeiro comentário, mas é treinamentorespiratório.com.br. Caso você tenha alguma dúvida, entra lá com eles, que eles podem te dar, entra em contato com eles, que eles podem te dar esse suporte para esclarecer a dúvida sobre os aparelhos, qual é o mais indicado para você. E para adquirir o aparelho, tá? Você pode usar um cupom de desconto nosso, curso, entra lá no site para efetuar a compra, digita o cupom de desconto, que o cupom de desconto é treinamento, tá? Chegou lá na hora da compra, onde tiver para digitar o cupom de desconto, digita lá treinamento, você vai ganhar um desconto bem bacana em cima dos aparelhos que você tiver interesse em adquirir. Dúvidas também sobre os aparelhos, podem entrar em contato com a gente, tá certo? Então, esse seria o vídeo de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.